A gente sempre usa mesmo o link do Matilina? Não, é sempre, cada um é um evento, né? Ah, mas dá tempo ainda eles... Dá. Ah, dá tempo. Ah, então pessoal, você que está assistindo, pode ir lá e nos ajudar, realmente, ainda vale para esse torneio. Quem já fez as quests, ó, já pode só entrar lá, logar via Facebook ou Google e só de preencher o cupom WAVE5, já ganha 50 centavos de dólar. Ainda tem 15 cupons, então estamos de 15 pessoas preenchendo isso aí. E temos aí, ó, Zohup já gastando a primeira pena, que pena. Que pena! Calma, nossa, já... A partida sempre começa com o Sky, o Olimar, batendo muito, né? O personagem que está enfrentando sempre começa com pelo menos 50% de um primeiro grade. Mas o Olimar que bate muito e vive nada, né? Vive nada, é. Nossa senhora. Porém, ele é assassino também, então ele bate muito e também é assassino. Assassino, assassino. Fazer um boneco bom. Aí, já chegou a segunda pena. É aquele famoso canhão de vidro, né? Vai enterrar na areia, enterrou. Opa! Ouuuuh, quase! Tocou a pena, tacou a bomba. Olha como volta, como explode. Ih, o Sky estava lá. O Olimar estava ligeiro. O Olimar estava lá, já gastou uma pena. É que nem o bêbado que dá para o... Para o Santo. O primeiro gole da cachaça. Ah, é verdade. Já entra... Já entra a partida dando uma peninha para o Santo. E aí agora... Entendeu? É um pagodeiro mesmo, entendeu? Porque ele sabe que ele quer cantar pelo menos... Ó, ter segunda já foi. Pelo menos cinco músicas. Ó lá. Enterrou na areia. Vai ter pica-pau. Opa, não teve pica-pau. Por enquanto não. Enterrou de novo. Vai ter pica-pau. Não teve pica-pau. Soco de mão fechada. Não rolou. Ih! Que pena! Que pena, amor! E teve mais pena aqui. Teve pena de novo, velho. Ele está fazendo amor com oito pessoas. Tá. Suruba total. Esse banjo está muito taradinho, velho. Olha... Esse... Essa passarada, mano. O pica-pau, mano, resolve muito para o banjo, velho. Ah lá. Opa, não. Tomou a rodopil. Opa. Levantou. Batendo o limar. Nossa, está cheio de bichinho. Aí... Nossa, um socão dos braços. Terceira pena. Ixi, roxinho dói na alma, hein? Zorup está conseguindo fazer muito bem. Hum... O Zorup não tinha se matado nenhuma vez até agora. É verdade, né? Primeira vez. Eu já estava com saudade de se matar. Inclusive, voltou até quando a gente tinha certeza que ele tinha morrido e ele voltou. É. Agora não. É. Verdade. Por enquanto, não estava se matando, hein? Boa pressão do Sky aqui. Hum... Tentou pescar ali uma pena. Pegou o Spot Dodge, o Sky de novo. O Sky não está querendo tomar pena, não. Nossa, por falta de uma, mas se matou duas vezes o Zorup, hein? Está lá. É. Está lá. Não ia... Opa, contrário. O que está certo o nome aqui em cima? A gente não reparou. Então está errado. Vamos confirmar agora, depois do cenário, que está invertido. Você acha que ele consegue uma reação, o Banjo? Acho. Acho. Acho e estou torcendo para isso. É, obviamente, né? Porque eu quero cantar muito ainda. Exatamente. Eu quero cantar. O pagode nunca pode acabar, né, cara? O pagode nunca pode acabar. E, inclusive, estou torcendo para o Zorup chegar na GF. Opa. E teremos a GF, que as estrelas cantaram, né? Dos dois entredores do Pox. God e Zorup. É verdade. É verdade. As estrelas já diziam. Está escrito no destino. Está escrito no destino. Banjo, pagode nos 90 contra Sky. Nossa, já começou dando aquela para o santo. É, já deu para o santo. Já deu para o santo para o bom andamento da partida, entendeu? É, já gastou. Ele sabe que não vai conseguir gastar cinco até o final, a não ser que se esforce muito. A não ser que gaste? É. A não ser que seja decidido a fazer isso. Boa. Aí já chegou o Banjo mostrando que também tem um golpe de rolada. Rolada do DK. A rolada dele, no caso, é no chão. Não tem nada sexual. Nossa, suco de mão fechada. Não tem pincel. E lá vai o pica-pau batendo e carregando o Banjo. Nossa senhora. Esse golpe é maravilhoso, cara. Ele cobre umas asas. Ele só não mata, mas ele dá um... Mas ele cobre espaço para caramba. Ele cobre muito espaço. É muito espaçoso, velho. Muito espaçoso ele. Ele é tipo meu primo dormindo na sala, tá ligado? Ele é tipo aquele cunhado indesejado ali na sua casa. Quase. Por enquanto, sem pagode. Olha aqui ele de guarde. Tentou, aquela bicada do pica-pau que a gente já sabe que é efetiva pra caramba. Ih, não tinha Pikmin. Enterra. Não, enterrou. Não precisou. Já matou já. Não precisou encerrar na areia. Agora vemos um Banjo que não se matou até o momento na vantagem. É verdade. Escapando. Mas o Sky pode contar com aquela se matada clássica, né? Sim, sim. Pelo menos uma. O Banjo é pesado pra caramba. Fugiu bem. Ih, boa. Ele sobrevive bem às habilolagens do Alimar. Sim. Mas o bem dura até 150%. Olha só. Começou o combo no Sky. Começou o jogo. 50%. Nossa senhora. O Alimar bate muito, véi. É muito poder de percento. Ele bate muito. E muito poder de combo. E muito poder de kill. Será que ele consegue voltar agora? Mas tem muito poder de tudo, né? Tranquilamente. Nossa senhora. Assim matada. Zuhup dá uma risada, não entende o que acontece. Não vai deixar isso se abalar, porque afinal ele já sofreu muito só pelo pagode. E olha lá. Pô, baita vantagem do Alimar agora. Opa, Bela of Smash. E o Zuhup vai ter que rebolar. Ele tentou porque era o que ele precisava. Mano, vivaço e dando penada. E penada. Que isso? Ele... Que isso? Isso foi um conjunto de penas em uma ave. Meu Deus. Dando uma passarada. O Zuhup claramente mentindo aqui. Vamos ter que chamar o VAR. É, mas agora o Alimar já tá bem confortável aí, dando percentual. Um roxinho mata já. Olha só, penada. Tem mais uma chance de matar, hein? Mais do que nunca, o roxinho matou. E matou com o roxinho. Sem fake news. 2 a 0 para o nosso querido carioca. O Asp Cell. Porque não pode inglês. Então o nome dele é Cell. Exatamente. Cell. Ou paraíso. E o Cell não é com L. Não é com L o Cell. Não é Cell 1. Cell 1. Exatamente. O Asp Cell. O Asp que não tem tradução. 2 a 0. Zó acima. Boa, boa, Silvalfo. Fã do esporte. Vamos ver. Opa, já começou. Up smash atrás de up smash. Pegou ali o Tech Chasing. Usou o golpe do Bulbasauro. E tá piorado. E também é piorado. Também é piorado, óbvio. Ele é um mix-up. Não é um mix-up, né? Uma mistura. É uma mistura, exatamente. É uma mistura de todos os personagens. Eu nem sei o que é mix-up. Isso aí nem existe. É aquilo que a gente fazia com fita cassete. Eu tô falando que eu tô vendo aí o Olimar acabando com a cultura jovem. Mostrando aí que o jovem não tem tanto espaço quanto deveria ter na sociedade. Poderia estar na FGF, chegar na final, mas... Infelizmente... Aparentemente o Olimar vai cancelar. Tá cometendo um ato de censura aqui, né? Exatamente. Está acabando... Aí. Eu diria aquele próprio Crivella aqui. É o Crivella. Tá ali com os quadrinhos na mão. É, já falou aqui. Aqui não vai ter urso, não. A resistência tá comprando todos os gibis. Ó lá. O Felipe Neto já entrou no... No Twitter. Já tá ali no Twitter, subindo a hashtag censura não. Já começou a vender aqui todos os LGBTs. Pro Cultura Jovem. Ali. E ó lá. Fugiu daí com a peninha. Nossa, não consegue chegar. O Sky tá... Evitando qualquer possibilidade de entrada. O Zoubio tentando matar aqui, não consegue por enquanto. Nossa Senhora. Tá jogando muito safe. Olha só, ele esperou o Dodge. Ele sabia do Dodge. Sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Capa da Veja. Capa da Veja. Ele sabia de tudo. Exatamente. Tá lá. A gente tá em fogo. Em fogo. Em fogo. Em fogo. Opa, morreu de esquema. E tá vivo. Tá na banjo. Que isso? A Cultura Jovem respira. Tá viva. Mais viva do que nunca. Olha lá. Mas com uma estoque atrás. Ih. Ih, começou os combos. 44%. Nossa Senhora. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, como bate. Meu Deus do céu, que medo. Passou por baixo. Gente, o Sky tá maluco, velho. Tá batendo muito, velho. O Sky não para de bater, cara. Não para de bater. E tanto bate que uma hora vai matar. Que isso? Meu Deus, ele tancou tudo. Nossa Senhora. É bizarro. Nossa Senhora. Que pena, amor. Você deu muito Pikmin? É. Que pena, amor. Aí, de novo ele. Olha lá. Que pena. Tá lá. Mostrando que a sofrência tem espaço, cara. A Cultura Jovem tá lá. A Cultura Jovem tá viva. O Pica-Pau apareceu. Fazia duas horas que eu não vi o Pica-Pau. Olha só. Está vivo. Vai tirar? Será que vai empatar? Sky está indo e está vivo. Vai empatar, vai empatar as estoques. Opa. Sky diz não. O Sky falou, aqui não, queridinha. Tchau, tchau, querida. Ai. Urso não tem vez. Ai. Soco de mão fechada. Urso teve vez. Empatou as estoques. Esse daí que é o soco do Ganon, piorado. É. Com a granada do Snake, piorada. Piorada. Arrolado do Macaco, piorada. Entendeu? Esse F-Tilt não tem. É, esse F-Tilt não tem. É, esse F-Tilt pica-pau é só dele mesmo. Originalidade. Ops. Nossa senhora, será? Já foi? E matou. E sei lá. Uma vitória do feudalismo em cima da cultura jovem. É uma vitória do passado. O sonho está morto. Eu diria um retrocesso. Acabou o pagode. Acabou com a cultura jovem. Acabou o pagode. Que pena. Não tem mais que pena.